Eu nem vou esticar muito, esse é o meu carro novo. Salve rapaziada, está começando mais um vídeo no canal, para quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira e se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. E hoje galera, estou mostrando para vocês a minha nova conquista, eu estou muito, muito feliz mesmo, extremamente feliz, eu estou sem palavras, esse vídeo vai ser até meio difícil de falar, porque uma porque eu posso me emocionar e outra porque eu estou sem palavras mesmo, aqui está meu novo carro galera, é isso mesmo, comprei um Audi R8 2000 e ano que vem, esse aqui é o último R8 que saiu, não tem R8 mais novo do que esse, é um carro muito, extremamente novo, o carro tem 7 mil quilômetros, da cor que eu gosto, um carro assim, da configuração que eu gosto, tem alguns detalhezinhos que eu estava falando para o Vitão agora, que é um detalhezinho laranja que eu não gosto do carro que eu vou tirar, mas são coisas muito fáceis de eu tirar, são adesivos até, é só tirar o adesivo, eu estou, mano, muito feliz com essa conquista, porque, mano, é difícil, tá ligado, é difícil, é difícil, mas eu estava numa Lamborghini quase 4 anos com o carro, 3 anos e pouquinho, mês 3 ia fazer 4 anos com o carro, sempre gostei muito do ronco do V10, esperei a hora certa para poder trocar de carro, porque eu tive que passar bastante tempo com a Lamborghini, porque eu gostava muito do carro, se eu saísse da Lamborghini, para onde eu iria? Ah, vou comprar uma Lamborghini Huracan, uma Lamborghini Huracan custa 2 milhões e 600, parte de 2 milhões e 600, ah, vou comprar uma Ferrari, também é carro de 2 milhões e pouco, quase 3 milhões ou outras de 3 milhões, no momento atual desse vídeo agora, eu não tenho condição de comprar um carro de 3 milhões, então assim, eu falei, para onde eu vou? Eu não quero tirar o ronco do V10, entendeu? Então eu fui lá, fiquei bastante tempo com a Lamborghini e estou trocando por um outro V10, só que um V10 novo, e é um carro que eu sempre tive muito sonho de ter também, é um sonho, uma meta que, vou te falar, parece que não estava perto ainda, sabe? E hoje a gente está até brincando com o Vitão aqui, ele falou, mano, esse valor aqui está meio fora do meu orçamento, vou ter que dar uma sambada aqui, mas deu certo, galera. Estou com um Audi R8, novinho, é minha nova conquista, então saiu a Lamborghini agora, eles pegaram na troca a minha Lamborghini, eles avaliaram o carro inteiro, o carro é muito novinho também, e aí eles deram o ok e falaram, ó, agora que eu avalie o carro, sim, eu pego na troca, é um carro digno de estar no nosso showroom da Boca Mafra, então escolhe o seu carro novo, e aí eu consegui hoje escolher o R8, e mano, sem palavras, chega aí, Vitão, chega aí, chega aí. O carro é muito novo, não tem muito o que falar, outra coisa muito legal nesse vídeo, há exatamente um ano atrás, você pode procurar no meu canal, nos vídeos aqui embaixo, há exatamente um ano atrás, eu vim aqui com um amigo meu fazer uma trollagem, o Brandão, fazer uma trollagem falando que ele tinha comprado o R8, que ele gosta muito desse carro também, inclusive ele está chegando em Balneário hoje, na hora que ele vê esse carro, ele nem sabe de nada, mas na hora que ele vê esse carro, ele fala, caramba, mano, não é possível, porque a gente fica mandando no WhatsApp direto, vídeo de R8, foto de R8, e ele gosta muito do carro, também a meta dele tem, entendeu? E hoje eu conquistando isso, é da hora demais, e há exatamente um ano atrás eu fiz esse vídeo trollando ele, coloquei aquela plaquinha que está ali, e aquela, como que chama, aquele laço que está ali, eu coloquei no vídeo, ficando feliz por ele, fazendo vídeo, falando, Brandão, é seu, você comprou, e estava escrito Red Brandão ali, naquela plaquinha, tinha um lacinho, e eu fiz essa trollagem toda, exatamente, olha como as coisas da vida, é que vai e volta, quando você deseja um bem para alguém, te volta isso, porque eu falei para ele, fiquei mó feliz fazendo vídeo, brincando com ele, que ele tinha comprado o carro, com a plaquinha dele, e exatamente esse mesmo carro, hoje veio para mim, e realmente não é trollagem, não é clickbait, não é nada, realmente esse carro é meu, então eu fiz uma brincadeira um ano atrás com um amigo meu, e voltou para mim, e hoje está sendo meu, exatamente esse carro, porque esse carro estava aqui um ano atrás, foi vendido, olha como é quando as coisas é para ser, não tem jeito, foi vendido, ficou com outro dono, o outro dono veio, voltou esse carro aqui novamente, a Boca Mafra pegou esse carro novamente, ele trocou numa Porsche Cabrio, e esse carro voltou, e agora que voltou, está vindo para mim, então assim, era para ser, eu até falo que Deus escreve certo por linhas tortas, às vezes a gente acha que é o momento e não é, e eu sempre vi a R8, eu sempre vi a outra, até a Porsche Turbo S e tudo, que era um dos dois carros que eu poderia ir, Vitão, você está me gravando, você sabe que eu falei da Porsche Targa GTS, que era um carro que eu estava fechando o negócio também, na Lamborghini, que é um carro que eu tinha vontade realmente de ter essa Porsche, que eu acho linda, maravilhosa, uma Targa GTS, inclusive, vou até contar para vocês, ontem eu postei um stories andando de Lamborghini, aqui em Balneário, aí o Faustino comentou assim, eu estou chegando aí dia 28, hoje é dia 27 de dezembro, ele falou, eu estou chegando dia 28, quero dar um rolê na Lamborghini, aí eu falei, não vai dar tempo, então você vai andar no carro novo, meu, deu 3 minutos, ele não mandou uma mensagem, ele me ligou, ele me ligou, já era tipo de madrugada, era uma meia-noite e meia, meia-noite e quarenta, ele me ligou, você vai me deixar curioso? Que carro que você pegou? Porque a gente é entre os youtubers, a gente é amigo, a gente conversa, né? Aí eu, mano, trolei ele, Faustino, se você assiste esse vídeo, me desculpa, mas eu te trolei, eu não falei que era um R8, eu falei, mano, eu comprei uma Porsche, uma Targa GTS aqui, ele falou, parabéns, não sei o que, é carro muito louco, mandei umas fotos para ele do carro que eu supostamente estaria pegando, então eu trolei ele também, mas, mano, tipo, por uma boa causa, daqui a pouco ele vai ver agora o R8, e aí, Faustino, você vai chegar aqui em Balneário, você vai continuar andando no V10, não vai ser na Lamborghini, mas vai ser no R8. Então eu estou muito feliz, desculpa estar falando tanta coisa aqui nesse vídeo, galera, é porque eu estou tentando transparecer um pouco da emoção que eu tenho hoje para vocês, e mostrar um pouco do carro, e agradecer a você que me acompanha, eu sei que na internet existem haters, existe gente que vai falar mal, existe pessoas invejosas, mas eu quero que, pelo menos a porcentagem das pessoas que eu possa inspirar aqui, esteja assistindo esse vídeo e deixar o like, tá? Porque isso é muito importante, de estar inspirando alguém, isso que é o que me deixa feliz e o que me motiva a gravar, eu poderia estar comprando esse carro aqui e nem postar nada, entendeu? Só curtir meu carro, mas eu quero passar uma mensagem para vocês e que essa mensagem chegue para você de bom coração, tá? Sem ar de inveja, sem ar de não gostar, tá? Espero que esteja chegando, e se hoje eu estou com isso aqui, se Deus quiser, você também vai conquistar um dia. Eu falei no vídeo anterior do test-dive da Porsche, então assiste lá, que é o vídeo passado, tá? Eu falei que eu estava vindo aqui na Boca Mafra, que eu comprar um carro na Boca Mafra é uma experiência, tá? Porque sempre eu vim aqui, sempre gravei os carros, ontem mesmo eu vim com um cara comprando um carro de 4 milhões aqui e eu sempre vim aqui com um ar, tipo, parabenizando esse cara, tipo, eu fico pensando, ao invés de eu julgar alguém, eu fico pensando que lugares que ele frequentou que eu não frequentei, que livros que ele leu que eu não li, com pessoas que ele se conectou que eu não me conectei, então isso é de inspiração, me inspirar nas outras pessoas, de saber aonde elas estão indo, entendeu? A ambiência que ela está frequentando, para eu também frequentar e também poder conquistar, entendeu? E isso hoje é uma conquista muito grande. E, Brandão, você vai assistir esse vídeo, mano. Exatamente, pai, esse carro aqui, ó, que hoje está vindo para mim, mano, da hora. Muito da hora. Eu vou falar muito aqui que eu me emociono, galera, de verdade mesmo. Eu não gosto de... Não sou chorão e eu não gosto de ficar chorando em vídeo. É... As minhas emoções é dentro de casa, tipo... Ontem falei até para o Vitão, falei, mano, é... Fiquei ontem sem dormir direito, né? Eu também. Você também? Eu também. Não dormi direito de ansiedade e o Vitão tinha mandado um áudio, fala de novo nesse vídeo aqui, que você falou no vídeo passado, que você mandou um áudio, você me acompanha já há um tempo aqui no canal. No meio da negociação, né? Aham. Mandei para ele, pô, Vitão, uns dois, três anos atrás, eu te acompanhava no YouTube, no Instagram. Nem me conhecia pessoalmente. Não conhecia ele pessoalmente, não trabalhava aqui na Boca Mafra, trabalhava numa concessionária Volkswagen. E admirava bastante hoje, né? Poder trabalhar aqui, poder te atender e, de fato, poder te vender o carro. É uma experiência para você de compra, mas para mim também poder te atender. Obrigado, viu, mano? E com certeza... Obrigado, viu? Está saindo primeiro de muitos negócios. É nóis, estamos juntos. Com certeza comprar mais carro que você, que você é um cara muito honesto, mano. É isso que eu admiro e foi um dos motivos de eu comprar na Boca Mafra. A transparência que vocês dão aqui, entendeu? Tipo assim, vocês não empurram o carro. Não, tem que ser esse, tem que... Não, eu falo, mano, o que você almeja ter? O que é do seu conforto? O que você pretende ter? Ah, é isso. Ah, esse aqui não serve para você, então. Então, tipo assim, até um carro mais caro, galera. E fala, mano, pode falar, esse aqui não funciona para você. Que tal esse aqui? E vocês fazem isso. Tem que ser na naturalidade, né? Naturalidade e, mano, parabéns para você, viu? Então, você vai longe ainda, mano, de vendas, de tudo, porque, mano, você é um cara bom vendedor. E você me acompanhava há três anos atrás. Pessoalmente sou a mesma coisa que por vídeo ou não? É mais legal. Tamo junto, mano. Vou puxar saco aí, ó. Mano, galera, é isso aí, ó. Nova Conquista, tá? Que nem eu falei, eu fiquei em casa ontem. Ontem foi o dia de chorar, foi o dia de agradecer muito a Deus, porque isso aqui eu só tenho por Ele, tá? Se você acredita ou não, o problema é de cada um, eu acredito muito em Deus e, com certeza, isso aqui é por Ele. De um jeito ou de outro, de poder andar, de poder ter, de poder usufruir disso aqui, é Deus, tá? Então, já agradeci muito. E é isso aí, galera, ó. O R8 por dentro. Vou fazer vários vídeos agora com o carro, vai vir vários projetos, não vou ficar dando spoiler aqui, mas eu já te falei no office, fora das câmeras, o que eu quero fazer nesse carro. É difícil me segurar para não falar, mas... Não fale. Não fale, tá? Mas tem um projeto para esse carro. É... Eu praticamente estou comprando a Lamborghini Unacan, né? Motor e câmbio é o mesmo, só que a Lamborghini Unacan custa 3... 610 cavalos. Custa 3 milhões, né? E esse aqui custa 1,8. Galera, está aqui meu carro novo, é isso aí, ó. Conteúdo agora de Audi R8, eu acho que no YouTube não tem ninguém que eu desconheço, que tem um R8 desse modelo e vai fazer um projeto. Esse vai ser o primeiro aí, ó. Da hora, da hora. Alô, Cris da CB Custom, já vamos mandar o Alcântara aqui, o Alcântara aqui. Escapezão FBO Brabo, já vou colocar. Estava na Lamborghini, vou colocar o Escape FBO aqui também, para roncar legal e partir para os projetos. Não dê spoilers. Mano, sempre quis ter um carro com interior preto, com costura vermelha, que eu acho lindo, tá? Essa configuração desse carro está maravilhosa. Tudo em Alcântara aqui. Eu vou fazer mais um vídeo detalhado desse carro, só que agora, ó, sinto o momento que está laranja. Vou abrir aqui, ó. Motorzão V10. O antigo do ano fez vários detalhes laranja no carro, isso particularmente eu não gosto, tá? Mas isso aqui são adesivos, vou atirar esses adesivos, vou mandar pintar de novo essa tampa aqui. As pinças até que é legalzinha, mas eu vou trocar de cor. E esses símbolos laranja, não gosto, não gosto. É a única coisa que eu não gostei de detalhes desse carro. Tirar o insufilme, porque eu gosto de carro sem insufilme, tirar os detalhezinhos laranja e depois começar o projeto realmente do carro. Mas o carro é esse. Essa cor, mano, matou a pau, animal. Vamos colocar ela ali fora para mostrar para a galera e o carro não sobe, então. Antes disso, espera aí que eu vou até tirar a minha foto de thumb. Vou tirar aqui já. Mas, mano, olha esse carro, galera. Olha esse carro. Há um ano atrás, tinha a plaquinha do Red Brandão fazendo a trollagem e a brincadeira. E hoje é uma plaquinha com o meu nome aqui. Eu vim buscar esse carro e de verdade não é trollagem. Estou muito feliz, velho. Muito feliz mesmo. Tudo em carbono aqui, ó. Esse aqui é o R8 Plus, que chama, né? Freios de cerâmica. É o top de linha mesmo. É o top de linha. E o último. Acima desse não tem nenhum, tá? Esse é o facelift já. Esse é o último que lançou. E de uma cor excepcional com interior excepcional. Eu acho que voltou para ser meu mesmo. Não tem jeito, né, Vitão? Voltou para ser meu mesmo. que você comentasse, né? Um ano atrás até fui eu que coloquei a plaquinha no Red Brandão. Hoje colocando a sua aí. De fato, vai levar o carro. É uma satisfação imensa aí. Tamo junto. Vamos acelerar. Bora. Vou tirar foto de Thumb aqui, galera. Colocar o carro ali fora e mostrar o carro para vocês ali fora. E depois tem videozão no rolê com R8. E já tem escape, tá? Esse carro já tem escape no original. Então vai ser um rolezinho da hora. Rolezinho não. Um rolezão da hora que eu vou fazer para vocês aqui. E agradecer mais uma vez a Boca Mafra, mano. Porque que experiência. Juntos. De comprar um carro aqui. De verdade. Da hora. Ah, outra coisa. Lembra que eu falei que eu tive que sambar? Tive que dar meus pulos? Para quem não sabe, eu tenho uma Hilux blindada. É... 2019. Hilux da Diamond ainda. Top de linha mesmo. A modelo mais top. Dei a Lamborghini na troca. Dei a Hilux na troca. E ainda dei um dinheiro na troca que zerou minha conta, viu, Vitão? Ah, deve ser. Mano, dei dois carros na troca. Carros bons, viu? E... Não só bom de qualidade do carro, mas bom de valores altos. Carros de valores altos. E ainda mais um dinheiro ainda para poder realizar o sonho. Ele está aqui, ó. Realizado. E esse carro aqui, agora que eu fiz a mão que eu lembrei. Full PPF também, galera. PPF. Carro inteiro no PPF. Isso aí eu já vou economizar um dinheiro já. Então, bora com o carro carros ali mostrar para vocês no sol. Aí, ó. Saí da loja aqui. Vou montar para vocês no sol agora, galera. Essa cor sensacional. Vamos roncando o V10 aí, ó. Saímos de um V10. Vamos para o V10, porém mais novo. Ave Maria. Nossa Senhora, velho. Meu Deus do céu. Olha essa cor desse carro. Nossa Senhora. Galera, estou arrepiado, velho. Estou arrepiado. Não vai focar a câmera aqui, mas estou arrepiado. Mano. Olha esse carro no sol, Vitão. Meu Deus do céu, velho. Apaixonante. Rapaz. Não é possível. Carro full PPF. Mano. Sensacional, velho. Caramba. Que doideira, mano. Que doideira. Não imaginei, viu, Vitão. Parabéns. Não imaginei que... Ó, minha Lamborghini eu tinha deixado encapada lá em casa, em São Paulo. E eu ainda falei assim, ó. Quando eu saí dela eu falei, até ano que vem, filha. Até ano que vem aí vai dar um rolê. Mandou buscar. Mandou buscar. Foram lá em casa, pegaram o carro, trouxeram pra cá. Não imaginei que... O começo de 2024 vai ser diferente. Vai ser com o R8 dos novos. Mais uma vez nesse vídeo eu quero agradecer Boca Mafra, o neto da Boca Mafra. Vitão. Mano, sempre me atendeu super bem. Agradecer até o Dr. José lá do Supercarros do Alphaville porque eu publiquei uma vez no grupo lá e aí eu falei gente, alguém tem R8 aí 2022 pra vender? Aí ele me chamou já e falou você não interessa lá na Boca Mafra não? Aí eu já tinha visto com o Victor aqui mas de qualquer maneira o Dr. José deu o apoio lá falou com o neto e aí saiu então o Zé obrigado também aí pela ajuda, tá? E obrigado Boca Mafra obrigado Vitão obrigado Neto obrigado todo mundo obrigado Deus em primeiro lugar obviamente e mano tamo aí ó de R8. que o primeiro vídeo andando com o R8 eu vou fazer questão do Brandão tá junto aí ó primeiro rolê de R8 o Brandão tá chegando hoje em Balneário ele nem sonha que eu tô aqui hoje tem desfilei é verdade hoje tem um rolezinho eu vou levar ele pra gravar comigo e falar aí mano vamos andar junto de R8 hoje vai ser da hora tô feliz do mesmo jeito que eu fiquei feliz por ele do dia da brincadeira tenho certeza que ele vai ficar muito feliz também aí com essa conquista velho dá uma aceleradinha no teu carro pra você ajudar dá dá uma aceleradinha aí pode andar pode dar uma acelerada vou mostrar o ronco pra vocês já né galera depois vem o vídeo do rolê você tá doido o V10 roncando hein Vitão é legal olha o cheirinho da pódio coisa boa é divertido leisão de cerâmica é galera não tenho muito o que falar nesse vídeo eu já falei eu fico sem palavras mesmo com a conquista eu não posso continuar falando muito senão eu me emociono eu não gosto de ficar chorando em vídeo tá é isso tô olhando pro carro aqui admirando sem acreditar ainda e vamos que vamos que agora 2024 se Deus quiser vem conteúdo legal aí de Audi R8 tá bom espero que isso sirva de motivação pra vocês um dia que eu trombar algum inscrito poder dar um rolê também essa experiência vai ser muito legal muito satisfatória pra mim tá todo mundo que me tromba pessoalmente eu gosto de trocar ideia gosto de falar dos carros e conversar bastante e tamo junto obrigado você que me segue também é o que eu falei eu tô fazendo esse vídeo pra motivar podia comprar e ficar quieto e só comprar e curtir com a minha família e com meus amigos mas não quero compartilhar com vocês tá bom muito obrigado mesmo e o próximo vídeo vem aí daqui a pouco vamos ver vou trombar o Brandão mostrar o carro pra ele dar um rolê se ele não puder também não sei como ele tá com a família e tudo mas eu vou gravar o próximo vídeo dando rolê com vocês tá bom obrigado viu tamo junto se você não me segue no Instagram me segue lá no Insta porque muita coisa que eu não posto no YouTube eu tô postando no Instagram principalmente esses rolê com os stories com os amigos do YouTube eu tô meio parado mas eu tô postando sempre porém eu tô sempre lá ativo no Instagram fechou? tamo junto é nóis abraço valeu valeu